Tem sido um espetáculo à parte. Bicho, eu, sério, eu nunca recebi tanto elogio do timbre do baixo. Nunca, nunca, assim. Sempre comentaram, muita gente sempre comenta do meu timbre, falam bem do meu timbre, e eu sinto, obviamente, muito... Eu fico orgulhoso e lisonjeado pelo carinho de vocês e pelo reconhecimento. Mas dessa vez tá sendo fora da curva, gente. E eu recomendo, assim, muito, porque eu tô muito feliz com o resultado. Primeiro ponto, com o resultado. A tocabilidade, meu irmão, putz grila, tá muito boa, velho. Muito gostosa. Esse baixo a gente acertou muito a mão nele. O timbre, a tocabilidade, os captadores da custom, tudo, meu. A madeira, a escolha da madeira. Então, assim, é isso. Eu tô muito feliz.